É tão profundo e é deste modo que eu abraço como um laço Todo nigga e todo diga que me escuta nesta hora Que não me vira a cara e que não se vai embora Quando o rimo é para o povo, seja velho ou seja novo Um mundo podre, caminhando para o valório Ser humano insatisfeito, sempre no contraditório Histórias de amor já não fazem parte desta era Eu ligo a Deus à primavera e o inverno é como um inferno Cheias hipopeias e o homem sempre mais moderno Cada vez mais infeliz, tendências suicidas Matou-se porque quis, ou amor ou pé subisse E a lembrança fica de quando era criança Brincava no parque, até fica a dar Mas agora o que fica são o resto das mortalhas Que o vento sopra para o norte Respiro fundo, eu concentro e tento ficar forte Confronto-me com a vida e penso a Deus que me conforte Monótona, vida monótona Levanto cedo, vou para o trabalho, eu venho para casa Vou para o café, rotina após rotina A vida é tal como ela é Rimas e batidas para eu ficar de pé Porquê e até quando pergunto neste instante Mas acho que as respostas estão para lá do horizonte Por mais que o mundo gira, tudo gira e segue em frente O tempo vai passando e as perguntas surgem sempre Ninguém sabe o que sabe, o pensamento é a fonte Mas acho que as respostas estão para lá do horizonte Por mais que o mundo gira, tudo gira e segue em frente O tempo vai passando e as perguntas surgem sempre Ninguém sabe o que sabe, o pensamento é a fonte Mas acho que as respostas estão para lá do horizonte Porquê que queres sempre aquilo que não tens? Ansiedade e ambição, alguém para te dar os parabéns Teu pai não está presente, não queres falar da tua mãe Está bem como os nossos, mas ninguém Eu sempre lutarei por quem me quis bem São laços de família, mando um beijo para Cecília Eu tenho saudades do passado, mas o passado fica tão longe Eu fico à espera dos dias, das alegrias, nossas folias Corrompi por assassinos e outras mentes frias Armas fazem parte das fantasias, loucuras Que por vezes acabam por ser verdade Meto o dedo no ar, para quem me traz felicidade Espalho sabedoria, como espalham as drogas na cidade É verdade tão complexa, mas é essa a realidade Que eu escrevo, com relevo, ou de leve, sempre leve Comunico desta forma e vou tentar ser o mais breve Quem paga os nossos que já foram? Quem paga ofensas que feriram sensibilidades? Paramos neste bloco por aumento das vaidades Porquê e até quando? Pergunto neste instante Mas acho que as respostas estão para lá do horizonte Por mais que o mundo gira, tudo gira e segue em frente O tempo vai passando e as perguntas surgem sempre Ninguém sabe o que sabe, o pensamento é a fonte Mas acho que as respostas estão para lá do horizonte Por mais que o mundo gira, tudo gira e segue em frente O tempo vai passando e as perguntas surgem sempre Ninguém sabe o que sabe, o pensamento é a fonte Mas acho que as respostas estão para lá do horizonte Mas acho que as espressionas estão para lá do horizonte Mais o tempo vai passar por trás Mas acheministcha E divida-se o tempo vai ser o mesmo Legenda Adriana Zanotto